Galera, estamos dessa vez num dos maiores festejos, ou melhor, uma das maiores regiões da Baixada Maranhense. Estamos no Pinheiro, estamos na região do Gama, para quem é pinheirense, estamos na região do Gama. E mais precisamente no povoado Ilinha, onde viemos hoje fazer a cobertura do Festival dos Patos, onde são matados mais de 400 patos, 300 patos. Não tenho uma estimativa muito grande, mas a cobertura total do canal do Kiko, quero que vocês se inscrevam. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, para quem tem mais engajamento, para que o canal possa alavancar cada vez mais. E a gente agradece demais por vocês estarem comentando, compartilhando. E é isso aí, canal do Kiko, deixe seu like, se inscreva. Estamos tudo em linha com ela, a Hollywood Som, a Pérola Guimarães. E é isso aí. E é isso aí, canal do Kiko, deixe seu like, se inscreva. E é isso aí, canal do Kiko, deixe seu like, se inscreva. DJ Alder Pedra, DJ Alder Pedra, o bonitão da cidade. DJ Alder Pedra, DJ Alder Pedra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.